Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal de orações. É uma alegria ter você conosco. Faz um bom tempo que a gente não reza juntos, mas eu tenho rezado por vocês e também creio que têm rezado por mim. Vamos rezar juntos hoje, mais uma vez, o nosso oração da noite. Vinde ao Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos reconhecer nossas fraquezas, nossos pecados neste dia de hoje, tudo o que nós fizemos que nos afastou do caminho para o Reino de Deus. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rugueis por minha Deus, nosso Senhor. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Que importa se é tão longe para mim, a praia onde tenho de chegar, se sobre mim levar constantemente pousada a clara luz do teu olhar, nem sempre te pedi, como hoje peço, para seres a luz que me ilumina, mas sei que ao fim terei abril e acesso na plenitude da tua luz divina. Esquece os meus passos mal andados, meu desamor perdoa e meu pecado. Eu sei que vai raiar a madrugada e não me deixarás abandonado. Se tu me das a mão, não terei medo, meus passos serão firmes no andar, luz terna e suave, leva-me mais longe, basta-me um passo para ti chegar. Ó Cristo, dia e esplendor, na trevo oculto aclarais, sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nessa noite, velai do céu nosso sono, em vós, na paz, descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente, a vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos, freai os planos malvados, no bem guiai vossos servos, com vosso sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Salmo 15 Meu corpo no repouso está tranquilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra e eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu corpo no repouso está tranquilo. Leitura breve. Que o próprio Deus da paz o santifique totalmente e que tudo aquilo que sois, Espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvaste o vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Simeão Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação. Uma luz que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Diário da gratidão. Esse é o momento de nós lembrarmos do nosso dia. Tudo aquilo que nós fizemos e tudo aquilo que nós temos para agradecer ao Senhor. Convido você, então, nesse momento, a pensar naquilo que você tem para agradecer a Deus para esse dia de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oremos. Ficais conosco, Senhor, nesta noite. E vossa mão nos levante amanhã cedo. Para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo. Que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila. E no fim da vida, uma morte santa. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta. Ao povo que caiu, socorre e exorta. Pois busca levantar-se virgem pura. Nascendo o Criador da criatura. Tende piedade, ouve suave. O anjo te saudando com seu ave. Muito obrigado a você que rezou conosco. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite e um bom descanso.